Vida Rural MT, a vida do campo na web. Olá, uma comitiva de representantes do setor agropecuário da Argentina se reuniu nesta semana com o secretário estadual de agricultura de Mato Grosso, Silvano Amaral, para discutir possíveis parcerias com o Brasil. A reunião buscou identificar oportunidades de parcerias econômicas e de acordos de cooperação especialmente com Mato Grosso. E uma das possibilidades é a transferência de tecnologia da Argentina para a produção de vinhos, queijos e frutas. Em troca, os produtores matogrossenses ampliariam negociações com importadores de grãos do país vizinho. Nos próximos dias, técnicos dos dois países devem elaborar um memorando de entendimento para possíveis negociações. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.